Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o fuchico perfeito, que é esse aqui, olha, para você fazer colcha, emendar um no outro, dá para fazer bolsa, né, dependendo do tamanho, dá até para fazer roupa. Então você vai aproveitar os retalhinhos que você tem por aí, né, vai fazer o molde. Aqui eu peguei a tampa de uma lata de leite, né, leite em pó. Fiz esse círculo aqui, deu 10,5, passei para um papelão. Aqui esse aqui é de 8,5, você pode fazer o tamanho que você desejar, tá? Então eu vou usar no momento esses dois aqui, esses dois tamanhos. Então você vai passar, vai pegar o tecido, retalhinho, né, aqui eu tenho um pedacinho. Você coloca o molde. Coloca o molde, risca, risca vários, vai pegando os retalhos, separa os retalhos todos e já deixa riscado, olha, depois vai cortando. Aí quando você estiver vendo televisão, fazendo alguma coisa assim, você vai sentar, né, e vai fazer o seu fuchico. Ó, então aqui tá cortado, né, ou aliás, tá desenhado dois, dois círculos desse aqui, de 8,5. Então você faz isso, faz vários, tá? Aqui eu vou usar esse aqui, esse aqui é o maiorzinho, de 10,5. Então é isso, você vai pegar uma linha comum, você pode usar também linha de pipa, quem quiser puxar bastante. No caso aqui eu tô usando linha comum, tá? Linha dupla, agulha comum também, e um nozinho na ponta. Então vamos começar a fazer o nosso fuchico perfeito. Vai dobrando aqui o círculo, ó, vai fazendo assim, marcando com a unha mesmo, ó, tá vendo assim? Aí você bota o nozinho pra dentro, no caso pra cá, ó, e começa a fazer os pontinhos. nem pequeno, nem grande, tá, pessoal? Pra não ficar, pra ficar harmonioso, né? Então vou fazer um pontinho, procurar fazer um pontinho igual. Tá vendo? Vai fazendo isso aqui e vai puxando. Aqui vai dobrando toda a volta, tá? Fazer bem devagar, ó. Então você pode estar fazendo colcha, fica tão bonito, almofadas, né, revestindo bolsa, né, pega o algodão cru e começa a costurar os fuchicos em cima, também fica muito bonito. Então é isso aqui, pessoal, olha, é só costurar em toda a volta. Essa voltinha aqui, olha, em toda, em todo o círculo é pra não deixar desfiando, senão fica aquela coisinha feia, né, depois. E assim fica mais resistente, ó, tá vendo? Dá abrinha. Então é assim que a gente vai fazendo, toda ela. Tem pessoas também que fazem cortinas, né? Fica tão legal. Deixa eu tirar esse emboladinho aqui. Então é isso, pessoal, vou fazer em toda a volta. Enfia a agulha, vai e volta, dobrando. Ó, falta pouco, tá vendo? Ó, já vou puxando, olha. Já tá formando o nosso fuchico, tá vendo, pessoal? Então, aqui eu vou continuar virando. E fazendo a mesma coisa em todo ele. Então, aqui eu vou puxando. Vou ver se eu canto dá uma emboladinha, olha, você ajeita. Deixa eu puxar aqui no olhinho. Pronto. Continuando aqui pra finalizar. Só falta esse pedacinho aqui, ó. Agora tá todo ele, olha. Agora é só puxar aqui, ó. Por isso aqui, olha, se for uma linha mais resistente, a gente pode puxar sem arrebentar, ó. Mas aí vai fazendo devagarzinho até fechar o buraquinho aqui, olha. Se quiser mais, quando o tecido ser grosso, às vezes não fica tão fechadinho. Mas aí você vai devagarzinho e consegue fechar, ó. Tá bom? Então, agora eu vou finalizar aqui. Finalizo assim, pessoal. Olha, dou um pontinho. Ó, dou um pontinho. Aí a linha fica assim, ó. Tá vendo onde tá meu dedo? Eu enfio a agulha aqui, ó. E finalizo, tá? Pode fechar mais aqui também. Então, aqui eu finalizo, pessoal, ó. Pode deixar mais fechadinho. Pode deixar mais abertinho. Ó. Tá? Então, isso aqui. Aqui o pequenininho também. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo fuchico que eu vou ensinar é franzido dos dois lados. Aqui ele é assim, tá vendo? Esse aqui, né? Vou mostrar o próximo vídeo como vai ser. Ó. Vou ensinar franzidinho de um lado e franzidinho do outro, ó. Bem diferente, ó. Esse que eu ensinei hoje é assim e aqui é assim. No próximo vídeo vai ser fechadinho de um lado e fechadinho do outro. Porque se você quiser fazer cortina ou fazer algum artesanato que ele fique pendurado, ele vai aparecer o franzidinho dos dois lados. Dos dois lados, tá? Ó. Então, é isso, pessoal. Se você gostou, dê um like. Compartilha com quem gosta de artesanato. Obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Obrigado.